Atenção telespectadores, ao toque de 5 segundos, toca do tatu. Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Atenção telespectadores, ao toque de 5 segundos, toca do tatu. Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu. Quando você faz as coisas com gosto, não precisa nem dizer, tá na cara. Brahma, 128 anos com muito sabor e a mesma vontade. Cerveja é assim que se faz, beba com moderação. Começa agora na sua TV Sol Interior, o seu canal 13 para toda a querida cidade de Marília e para toda a região. Galera, já começo pedindo desculpa que hoje eu estou rouco, com dor de garganta, mas jamais deixaria de gravar, é claro, né? E hoje o programa está um espetáculo. Em primeiro lugar, nós vamos entregar o que vai receber aqui, hoje, Fábio Silveiro, esse humilde e modesto troféu. O troféu zerinho da gincana da toca do tatu. E hoje também tem a grande promoção da surpresa do Rango dos Mama, imperdível. Hoje você vai saber quem foi sorteado e qual é o prêmio surpresa. Não saia daí, que está muito legal o programa. E também tem um papo com o Eric, da EWL, nota 10. Galera, não sai daí não, que no próximo bloco tem mais a toca do tatu. Não saia daí! Não saia daí, que no próximo bloco tem mais a toca do tatu. Pesomax, a maneira mais fácil de limpar. Só não folga. Fácil, né? E aí, você sabia que existe um site de classificados exclusivo para a sua cidade? E de graça? É! É só acessar azeitonapreta.com e clicar em classificados. Você já imaginou quanta coisa você pode vender e ainda faturar uma grana a mais? Você pode vender carro, moto, bicicleta, escada, cadeira, mesa, celular. Aliás, eu estou precisando de um celular. E aí, você tem para me vender? Classificados, azeitona preta. E é de graça. Música De volta a Toca do Tatu aí no seu canal 13 para toda Amarilha e região. Eu e meu amigo Fábio Silveira. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Theo? Bem-vindo mais uma vez à Toca do Tatu. Obrigado. Prazer estar aqui sempre. Nós estamos encerrando essa fase de Olimpíadas. Pois é. Mas vamos criar algo para voltar, né, Fábio? Claro. Temos muita coisa para falar. Em formação, você está tudo... Hoje é um resumão, né, Theo? Hoje é aquele resumão, terminaram as Olimpíadas. E aí a gente vai aqui mostrar em imagens também para o pessoal que está acompanhando a Toca do Tatu pela TV Sol. Falar do quadro de medalhas. Isso. Balanço aí. Comparar... Todos os brasileiros medalhistas. Todos vão passar aí na tela da TV Sol, comparar um pouco o resultado do Brasil em medalhas dessa edição dos Jogos Olímpicos com a edição de 2012 em Londres. Porque teve muita crítica, né, Theo? Principalmente quando começaram as Olimpíadas, quando começaram os Jogos, as medalhas dos atletas brasileiros, elas demoraram a vir, né? Tivemos uma, a de tiro. De tiro foi a primeira, né? Foi uma medalha de prata, foi a primeira que o Brasil conquistou. E aí a gente ficou aí uns três, quatro, cinco dias ali em jejum e todo mundo falou, poxa, mas e aí? E aí o brasileiro, cara, ele tem o complexo de vira-lata. Você sabe disso, né, cara? Como que é? O complexo de vira-lata é aquele cara que acha que é pior do que todo mundo. Olha só onde já se viu. Nunca um país sede de Jogos Olímpicos. Teve uma campanha tão horrível quanto a do Brasil e, na verdade, não é bem assim. E não foi assim, né? Depois as coisas foram melhorando, foram acontecendo. Foi a melhor posição do Brasil em todas as Olimpíadas, né? Foi a melhor posição, foi o maior número de medalhas, foi o maior número de medalhas de ouro. Enfim, o Brasil conseguiu a sua melhor campanha na história. Longe da meta, porque a meta era o top 10. Fábio, como o programa hoje está cheio de ilustrações, vamos já... Gostaria que você mencionasse aí, Fábio, todos os brasileiros medalhistas. Todos. Todos. Pô, e a gente tem um aqui, um orgulho de um deles em especial, né, Tel? Que é o nosso Tiago Braz, o nosso marilhense Tiago Braz, medalha de ouro no salto com vara. Você vai falar numa sequência... Vou falar das medalhas de ouro, que foram sete. Sete medalhas de ouro. Sete medalhas de ouro. A melhor campanha do Brasil em Olimpíadas. Nunca ganharam sete medalhas. Nunca, nunca. Sete medalhas. Nunca, longe disso, longe disso. Então vai, vamos a sete medalhas de ouro. Vôlei. De quadra masculino. A do Bernardinho, do Serginho, sensacional, não foi surpresa. Nosso amigo de hoje já está colocando as imagens. Exatamente. O futebol masculino. Foram os dois esportes coletivos que o Brasil conseguiu a medalha de ouro. Vôlei de quadra masculino pela terceira vez e o futebol masculino pela primeira vez. Futebol também. Vôlei de praia masculino com a dupla Bruno e Alisson. Medalha de ouro também. Aquele jogo que foi a meia-noite, os jogos do vôlei de praia aconteciam bem tarde, onze e meia, meia-noite, enfim. Bruno e Alisson. A vela. Tivemos mais uma medalha na vela, dessa vez com a dupla feminina, a Martini-Grael e a Caena-Cuzzi. Tivemos um... Então essa foi quatro medalhas. Foram quatro até agora. Certo. Depois tivemos o boxe. O boxe. O Robson Conceição. Sensacional o Robson Conceição. Bateu bem. Veio abaixo ali, o Rio Centro, com a vitória do Robson Conceição, medalha de ouro. O judô. A primeira medalha de ouro do Brasil veio com a Rafaela Silva. A judoca Rafaela Silva, que sofreu muito em Londres em 2012. Ela foi desclassificada na ocasião e sofreu muito racismo, foi muito xingada, foi humilhada e a volta por cima dela, não poderia ter sido melhor a Rafaela Silva, medalha de ouro. E o salto com vara com o Thiago Braz. Esse sim, no meu modo de entender... Record de Olímpico. Record de Olímpico, seis metros e três centímetros. Ele nunca havia saltado mais de seis metros, acima de seis metros. E ele conseguiu a medalha de ouro, pra surpresa de todo o estádio Olímpico. O engenhão que estava lá torcendo por ele, aquela briga contra o francês, o La Villeneuve. O Marilense também, o João da Barreira, ele não conseguiu ir até as finais. Ele saiu na fase eliminatória. Ele falou que foi proposital mesmo aquele peixinho, né, cara? É, porque o que conta na linha de chegada... Porque hoje todos nós brasileiros somos entendidos de todos os esportes olímpicos, né, cara? As Olimpíadas foi... Aliás, já estamos até com saudade aí de acompanhar e saber um pouco mais sobre as regras. E ele falou que o que conta ali na linha de chegada é o tórax do corredor. Entendi. Não adianta você colocar a mão pra frente ou a cabeça, é o tórax que conta ali na linha de chegada. Então ele se jogou, deu um peixinho e ele conseguiu se classificar, avançar de fase com aquele peixinho. Que eu estava assistindo na hora e o pessoal que está acompanhando as imagens aí... A sensação foi que... Eu achei que ele tinha caído. Eu até falei, poxa, que dó, né? Fiquei com dó dele. E aí depois ele levantou ali, contente, sorridente, feliz e tal, e explicou que ele faz isso mesmo. É que a gente não tem a oportunidade de acompanhar todas as provas que ele participa, mundo afora. Maravilha. E ele faz isso mesmo, cara. Essas foram as sete medalhas... Medalhas de ouro. As outras. Prata. Prata. Canoagem do Super Isaquias Queiroz. O cara conseguiu três medalhas em uma só Olimpíada, nunca... Nenhum brasileiro. Um brasileiro na história desse país. Nunca na história desse país. Nunca antes na história desse país alguém tinha conseguido três medalhas, um brasileiro tinha conseguido três medalhas numa só Olimpíada. Gente boa, ele ficou emocionado, um cara simples, né, cara? É, o Isaquias Queiroz. Que 10, cara. Conseguiu duas medalhas de prata na canoagem, uma sozinho e outra com o seu parceiro, o Erlon de Souza. E o bronze. Conseguiu um bronze também. Então ele conseguiu três medalhas, o Isaquias Queiroz. Vôlei de Praia Feminino, Ágata e Bárbara. Foi uma prata assim que veio com... Com gozo de ouro. Não. Muito pelo contrário. Foi o primeiro que vem com a derrota, né? A prata, ela sempre vem com a derrota. E elas eram favoritíssimas, a Ágata e a Bárbara. Então ficou aquele gostinho de decepção. Você lembra quem ficou com o ouro? As alemãs, né? Canoagem, já falei, ginástica artística. O esporte que deu três medalhas para o Brasil. Hotel Arthur Zanetti, que em 2012 conquistou a medalha de ouro nas argolas. Desta vez ele conquistou a medalha de prata e se firma aí como um dos maiores ginastas da atualidade. O Diego Hipólito conseguiu a medalha de prata no solo e no solo também a medalha de bronze para o Arthur Nori. Então tivemos três medalhistas, três medalhas na ginástica artística masculina. Duas no solo e uma na argola. Tivemos também a medalha de prata no tiro esportivo Felipe U. Essa foi a primeira medalha que o Brasil conseguiu, Théo. Foi o tiro esportivo, que foi a prata. E aí a gente teve aqueles dias de jejum sem nenhuma medalha e o pessoal já desanimando, né? A torcida já, ih, será que a gente vai passar essa vergonha? E aí, medalha de bronze foram seis. Já falei aqui da canoagem do Isaquias Queiroz. Já falei do Arthur Nori na ginástica artística de solo. Tivemos o taekwondo, o Michael Siqueira conseguiu uma medalha de ouro. Na maratona aquática, a poliana, o Okimoto. No judô foram duas medalhas. O Baby, o Rafael Silva, conquistou uma. E a Mayra Aguiar conquistou outra. Então tivemos, ao todo, meu querido Théo, 19 medalhas para o Brasil. Sete de ouro, seis de prata, seis de bronze. E o Brasil ficou aí na décima terceira posição no quadro geral. Fantástico. Uma nota para esse, no contexto geral. Se eu der dez aqui, acho que algumas pessoas vão, não vão entender. Mas eu gostei, eu gostei. Eu acho que os problemas que aconteceram... Não, não, não passamos vergonha. Não prejudicaram absolutamente nada. Nada deixou a desejar. Nada das Olimpíadas, aqueles primeiros problemas na Vila Olímpica. Só, né? É, que não, aquilo acontece. Porque depois eu fui pesquisar, né, Théo? Falei, meu, não é possível, cara. E aí eu fui pesquisar a história de algum... Cara, isso acontece... Aconteceu em Atlanta, nos Estados Unidos. Aconteceu em Londres. Países super desenvolvidos. Você entendeu? E aconteceu no Brasil também. Então é corriqueiro. Só que aqui no Brasil, eu acho que algumas delegações já vieram com o espírito armado. Olha, qualquer coisa de errado que aconteceu no Brasil, a gente vai detonar. E foi o que aconteceu. Mas aí você vai apurando, você vai pesquisando. Aliás, eu peço até que o telespectador aí da TV Sol, se tiver a oportunidade de fazer isso, vai pesquisar. Baixa um pouquinho a arma, você entendeu? Desarma o espírito e vai pesquisar a história dos Jogos Olímpicos, os detalhes de cada edição dos Jogos Olímpicos. Você vai ver que o Brasil fez uma Olimpíada impecável. Tivemos alguns problemas, que são problemas que aconteceram em outras também. A torcida brasileira se comportou, não teve de briga, pancadaria, vibraram com ele. A torcida brasileira, cara, foi o grande destaque desses Jogos Olímpicos. Porque você vê imagens de outras Olimpíadas e outros países, a torcida aplaudindo todo mundo. E o brasileiro não. O brasileiro entrou em campo mesmo, parecia que era uma partida de futebol. Um do lado do outro. Vibrava, gritava, vaiava. Respeitando. O brasileiro torceu até para um juiz, cara, no boxe ali, que não tinha nenhum brasileiro disputando. O juiz era brasileiro. Juiz, juiz, gritava. Começaram a gritar o nome do juiz, torcendo. Então o brasileiro fez a festa, curtiu as Olimpíadas, acho que todo mundo curtiu. Eu queria parabenizar particularmente o Thiago Braz, marinense, que foi lá, enfrentou todos os fantasmas dele. Que também saiu daqui de Marília, saiu lá do Pedro Sola. Algumas pessoas tiveram que incentivá-lo porque escola a gente não tem, esperar isso dos governantes. Um dia, quem sabe, a gente chega lá, mas por enquanto não dá para contar com isso. Então tem que vir alguém, descobrir o talento do atleta, levar ele para outro país. E aí fica aquele drama de sair de casa, sair de perto da família. E aí o cara... Pouco que leva o nome da cidade, né? É, isso é muito legal. Muito legal. E aí o cara aqui de Marília, de repente, aparece no Estádio Olímpico. Até então, eu sabia, algumas pessoas aqui de Marília tinham conhecimento de que o Thiago Braz era marinense, que ele ia ali disputar o salto com o Vara, mas a grande maioria da população não sabia nem quem era o Thiago Braz. E de repente o cara vai lá, se classifica para sinais e vai disputar a final... Foi a revelação, não foi? Vai disputar a final com o francês, que era favoritíssimo, num dia de chuva. Cara, foi demais, foi perfeita essa história. E ele bate o recorde olímpico, ele bate o seu recorde pessoal, ele nunca tinha saltado acima de 6 metros, conseguiu 6 metros e 3, com sua medalha de ouro. Veio para a Marília, conversou com a gente da imprensa, conversou com o pessoal aqui da TV Sol, pessoal da Rádio Itaipu, da Rádio Clube. E, pô, não vou falar, o cara é super humilde, não o conheço, estou conhecendo ele agora como a maioria dos brasileiros, mas ele fez o papel dele muito bem. Eu estava na coletiva, no Alves Hotel, nota 10. Então, fez o papel dele. Fez o papel dele, entendeu tudo? Respondeu todas as questões, todas as perguntas, nota 10. E o bom que Marília fica em evidência, né? Sim. O tempo todo falava, né? Marília, ele é de Marília, ele é de Marília, nos grandes canais de TV aí, que cobriram as Olimpíadas, todo mundo sempre destacando que ele era aqui da cidade de Marília, que ele é aqui de Marília, né? Mariliense. Enfim, um orgulho para a gente, Thiago Braz. Fábio, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi 10, você viu que minha voz rouca, eu estou gripado com tosse, peço perdão aí aos nossos telespectadores. Mas foi muito bom, vamos, toca do tatu, vai até o ano que vem, depois a gente volta aqui para falar do Brasileirão. É bom, hein? Bateu um papo. Mas para encerrar, queria te dizer que a gincana, a primeira fase da gincana da toca do tatu, já acabou. O nosso amigo Daniel Tavares levou o prêmio máximo da televisão, que nós fomos até a Itaipu FM, que foi o recordista. Foi legal, hein? E o senhor vai levar o troféu zerinho. Ó, o que será que é isso? O troféu zerinho da toca que foi o cara que menos pontos fez, foi o último na tabela. Verdade? Verdade. E eu ganho esse prêmio? Tá aqui, o troféu zerinho para você, guardando a sua casa, que você foi o pior participante. Eu fiquei na última posição mesmo? Não, do ranking, você é o último. É nóis. É nóis. Obrigado. Além de perder tudo, foi o que menos pontos fez. Mas tinha que ter alguma menção aqui, assim, o pior participante. É o zero, é o troféu zerinho. É o troféu zerinho. É o troféu zerinho. Obrigado, Théo. Beleza? Valeu. Até a próxima, então, vamos. Até. Quero você de volta aqui na Toca do Tatu. Legal. Para falar de futebol, que eu sei que você manja bem em futebol. Aí sim. As Olimpíadas, eu dei uma enganada aqui, Théo. Mandou bem, só elogios. Não, que isso. Agora, vamos falar de futebol, aí sim. Aí é minha praia. Então, beleza. Tamo junto. Galera, não sai daí não, que esse é o comercial mais rápido do Brasil. Mais uma vez, desculpa pela tosse e pela voz, mas não ia deixar de gravar, né, Fabio? Opa. Tomar uma brama, assara na hora, Sabo. Na hora, vamos lá. Galera, não sai daí não, que no próximo bloco tem mais Toca do Tatu. Uma nova estrutura, uma nova visão, alta tecnologia, nova área técnica. Laboratório São Francisco, oferecendo serviço de excelência ao apoio do diagnóstico médico. Disponibilizamos os resultados online, através de nosso site, laboratóriosãfrancisco.com.br. Atendemos a todos os convênios e particulares, em uma de nossas cinco unidades. Laboratório São Francisco, excelência ao seu serviço. Você sabia que lâmpadas LED geram até 90% de economia comparada a lâmpadas comuns? Isso já é um motivo para conhecer a Soled. E para deixar sua casa ou sua empresa toda iluminada, temos lustres, arandelas pendentes e toda a linha completa de painéis e esportes de LED. Conheça nossa loja ou visite nosso site www.iluminaçãosoled.com.br Avenida Pedro de Toledo, 1297, Marília. Soled, economia e ecologia em sua vida. Soled, economia e ecologia em sua vida. Soled, economia e ecologia em sua vida. E o canal 13 dá live para toda a região. E recebendo aqui no Projac Teobajara, nos estúdios aqui da Toca do Tatu, Wendel. Tudo bem, brother? É até o prazer de estar aqui de novo. Bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez, obrigado. Levaram o troféu daquela vez. É, nós ganhamos tudo a última vez. Estou preparando uma. Vou convidar vocês para a segunda fase da gincana. É isso aí. Vamos, estaremos aqui. Meu amigo Eric. E aí? Meu irmão. Oi, Góia. Ótimo. Novamente, né? Bom filho da casa torna, né? Como diz a frase. Eu perdi para vocês no futebol de tampinha. Futebol de tampinha. Futebol de tampinha. Wendel, quantos anos existe EWR? Teo, há 24 anos nós estamos lá trabalhando. Bastante esforço. Algumas tempestades aí que toda empresa passa. Mas a gente está trabalhando firme. Esse ano aí, firme mesmo. A diversidade da gráfica ajuda. A gente faz panfleto, cartão, pasta. É, Eric. 24 anos é uma vida, hein, cara? É uma vida. Bastante coisa. Bastante compromisso aí com o pessoal daqui de Marília. Como meu irmão disse, a gente hoje está tentando trabalhar no ramo bem diversificado. Tentando atender cada demanda, cada tipo de cliente diferente, né? E agora vocês passaram para um outro segmento também de caixas, né? Exatamente. A gráfica hoje, ela tem de impressão offset normal, né? Que é a impressão tradicional que todo mundo conhece. A gente está trabalhando bastante com o convite de casamento. E agora a gente está começando a trabalhar com embalagens. Que tem uns modelos ali que daqui a pouco a gente vai mostrar. Então a gente procura atender quando, que nem ele disse, uma hora o mercado de convite está mais devagar, só que o da indústria está mais acelerado. Fica no balanço. Fica no balanço, exatamente. A gente fica equilibrado, né? Dá para a gente focar nos três segmentos, entendeu? Só que às vezes tem uma queda de um, só que é uma alta da outra e aí sempre fica balanceado, equilibrado. Até o Carvalho que está firme lá, né? Até o Carvalho que está firme, faz tempo, né? Espero que continue durante muitos anos aí. Maravilha. Vamos falar um pouco das caixas? A galera está percebendo aí, a garganta está ruim, cara, mas eu não deixaria de gravar. Pastilha, não sei quantas eu pus na boca, mas Brama já foi umas cinco já. Eric, essa caixa aqui, caixa de pizza, todo mundo, ela não tem cola, né? Explica para a galera aí como é feita essa caixa lá. Qual que é o diferencial dela? Na verdade é o seguinte, não é só ela. A gráfica hoje, ela tenta minimizar custo para o cliente. E todo o processo de produção vai agregando valor se for muito extenso, entendeu? Então, e como a concorrência é muito grande nesse mercado de embalagens, a gente está entrando agora, a gente tem alguns modelinhos que nós trouxemos aqui, que fizemos recentemente, faz questão de dois meses, vamos dizer assim, que a gente está dando entrada nesse mercado no marido, né? Então, assim, como a concorrência é muito pesada, para esse lado, a gente tentou rolar alguns materiais que têm um custo mais reduzido. Por exemplo, uma embalagem que não vai cola. Então, o cliente hoje, ele recebe a caixa aberta e ele monta na hora que ele vai colocar, no caso, um salgado dentro para usar uma pizza ou um frango assado que a gente tem ali, entendeu? Então, é para minimizar custo, entendeu? E outra, para também aproveitamento de espaço, né? Porque você imagina uma caixa dessa daqui, 10 mil caixas dessa daqui, o tamanho de espaço que não vai ocupar, né? Então, já é mais fácil isso daí para o cliente estocar. Essa caixa, por exemplo... Vem aqui, pô, pode vir. Vem cá, linda. Pode ir lá, senta. Aí, que bonitinha. Essa caixa aqui, por exemplo, é um modelo que nós bolamos lá na gráfica que, para facilitar bastante o pizzaiolo e o entregador de pizza, porque a gente sabe como é que é desagradável, a hora que a gente recebe uma pizza em casa, ela está toda revirada dentro, né? Você já deve ter tido essa experiência, eles aqui também. Isso acontece porque, geralmente, a tampa sai. Ela bate, ela chacoalha aqui dentro, né? Então, a gente bolou um esqueminha nela, cara, que ela tem umas travinhas aqui nas laterais e isso aqui é uma das vantagens, né? E a hora que o cliente recebe, a caixa não está lacrada. Então, se ela balança, ela fica bem compacta aqui dentro. Então, você conserva mais o material, entendeu? O material, não o produto. Então, essa é uma das novidades que a gente está tendo. Vou pegar essa daqui, ó. O exemplo, então, que eu dei para você, Théo, que o cliente recebe, ele recebe a caixa fechada, nesse caso aqui, do Mastercheek, que é uma empresa até muito legal. Vou até fazer um merchan aqui, que nunca experimentou, experimento, porque o Mastercheek é muito bom. É um franguinho bem legal. Então, por exemplo, o cliente, ele recebe essa caixa aqui, ela aberta. Então, a caixa aberta, não ocupa espaço, porque ele pede lá 500, 200, 1000, o que seja, ela vai ficar empilhadinha no cantinho e a hora que ele for montar ela, vai usando conforme a necessidade. Vai usando a necessidade dele. Então, tipo assim, se ele fez um pedido para mim de 500 caixas... É tudo em caixa, né? É tudo em caixa, cara. Você encaixa aqui, encaixa a lateral aqui. Você encaixa a outra lateral aqui, juntou e montou a caixinha. Então, quer dizer, se o cliente, na hora, ele tem 50 pedidos na noite, ele deixa 50 caixinhas prontas, montadas e entrega para o cliente. Maravilha! E essas daqui também, né? Essa é do Quero Mais, Salgados. Mesmo procedimento também. A gente bolou ela de uma forma que ela é totalmente encaixada. Olha isso. Entendeu? Então, o cliente, ele recebe a caixa. A gente fecha ela. Vamos fazer direitinho aqui. A gente fecha a caixinha. Porque eu não tenho muita experiência, porque eu não sou o cliente que fica fechando todo dia, né? Mas... E a gente lacra ela aqui nas laterais. Lacrada. Fechada. Fechada. E pronta para ele usar. Isso tem limite, os pedidos, Eric? Faz de 10 a 10 mil. Não. Na verdade é o seguinte. Todo material gráfico, ele é quantitativo, né? Então, quanto maior você aumenta o volume, o valor unitário diminui, que é melhor para o cliente para ele colocar no produto final dele, entendeu? Então, hoje a gente não se tem um limite. Mas, se tem essa conversa com o cliente, que daí a gente acaba até fechando uma negociação mais alta para ser melhor o valor para ele. A gente costuma fazer de, vamos dizer, de 500 a 10 mil caixas, entendeu? Então, é mais questão de negociação para o cliente ficar satisfeito com o valor que ele quer pagar, entendeu? Perfeito. Maravilha, né? Maravilha. Você viu que minha avó dizia de vez em quando ela fala, né? E até minha pequenininha veio aqui, né? Oi? A herdeira. Tudo bem? Dá oi para todo mundo. Logo, logo está lá na IWL. Logo, logo está lá bagunçando com a gente. Vendo, obrigado pela participação. Se você quiser falar mais alguma coisa. Eu queria só reiterar essa parte, a gente já falou bastante de caixa, mas falar novamente para os clientes, vá até a nossa empresa. Quem não conhece, quem já conhece, a gente mudou bastante coisa, a gente está sempre tentando mudar bastante coisa. Então, é bastante interessante a visita dos clientes à nossa empresa, conhecer a nossa estrutura. E nós estamos lá para atender o Marília e região. Então, disposição aí para qualquer coisa. Liguem para a gente, site, e-mail. Orçamento sem compromisso. Orçamento sem compromisso. E o povo casando. E o povo casando. Não pode parar. Indo atrás de convite casando. É isso aí. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Você continua aí que nós vamos participar do Rango dos Manos. Vamos lá, comer um pouquinho. Hoje tem uma surpresa boa. Tá, aqui. Eric. Valeu, Bel. Vai Corinthians. Obrigado, vai Corinthians. Obrigado mesmo. Já é 3 a 0. Já é 3 a 0. Já é 3 a 0. Mais algum recado, algumas considerações finais? E o meu irmão acabou falando para todo mundo já, como é que deve ser. Eu acredito que esse mercado é um mercado muito legal. A gente já começou a desenvolver algumas coisas em pouquíssimo tempo de trabalho. Em cima, né? Para projetar isso daí. E como vocês podem ver, a gente pode trabalhar com as caixas tanto na parte de alimentação, quanto na parte industrial. É bastante diversificado esse mercado. Então, nós estamos aí para atender todo mundo. Eu tenho a agradecer também a liberdade que o Theo dá para a gente expressar a nossa empresa, de mostrar nossos serviços. E é isso aí, Theo. Qual é o endereço do EWL? O EWL fica na rua Joaquim Nabuco, número 224. Entre Santo Antônio e 24 de dezembro. Bem facinho de achar. Telefone? 3413-5622. O e-mail também é legal. É EWL, arroba grafica, EWL.com. Temos o Instagram. Temos o Facebook. Rede social hoje em dia não pode ficar de fora, né? Se quiser um contato pelo WhatsApp também, é legal ligar na gráfica. A gente passa o telefone, que eu não tenho, infelizmente, aqui o telefone que a gente montou um chip novo, eu não me recordo. Mas a gente passa também o telefone pelo WhatsApp, também a gente conversa, manda as fotos dos produtos também pelo WhatsApp. Então, está bem assim... Podemos mostrar bastante para o público o que está acontecendo na gráfica no dia a dia. Maravilha. E eu que tenho que agradecer a vocês pela parceria na revista, parceria aqui no programa na TV. É legal uma gráfica também sempre investindo nas coisas aqui das cidades que acontecem, programa de televisões, corrida, eventos sociais, solidários. Dários, sempre a gente vê a participação de vocês lá, isso daí que é bem legal. Theo, dê licença um minutinho. Todo meu amigo. Telefone, WhatsApp, 981-48-9196. Maravilha. Para quem precisar, é só mandar lá para a gente. Muito bem lembrado. Está aqui, né? Tranquilo, né? Você vai ficar para o rango dos mamas também, hein? Assistir o jogo do Corinthians e tudo mais. São Paulino, começar a gorar, não põe ele para fora. Galera, não sai daí não, que no próximo bloco tem ele, o gordinho mais fofo da TV brasileira. Rango dos mamas, com o grande sorteio, a promoção, fica aí, que está bem legal. Não saia daí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Pesomax, a maneira mais fácil de limpar. Só não folga. Fácil, né? Ei, você sabia que existe um site de classificados exclusivo para a sua cidade? E de graça? É, é só acessar azeitonapreta.com e clicar em classificados. Você já imaginou quanta coisa você pode vender e ainda faturar uma grana a mais? Você pode vender carro, moto, bicicleta, escada, cadeira, mesa, celular. Aliás, eu estou precisando de um celular. E aí, você tem para me vender? Classificados. Azeitona preta. E é de graça. E aí, você tem para me vender? E aí, você tem para me vender? E aí, você tem para me vender? De volta a Toca do Tatu aí na sua TV, sol e interior, no ar, Rango dos Mama. A partir de agora, o quadro mais suculento da televisão brasileira, Rango dos Mama. Oferecimento, Grupo Lumière Citroën, Foco Musical e Taust. E chegou o dia da promoção. Ao meu lado, o Eric, o Ender, o Marquinhos. Tudo bem, Marcos? Oi, tudo bem. Chegou o dia. Chegou o dia. Programa passado, nós... Lançamos. Lançamos, criamos, executamos e chegou o grande dia. Lançamos a página do Facebook. Puta, está demais agora. WhatsApp. A participação foi grande, Marquinhos? Foi. Foi maciça. No meu WhatsApp, eu vou falar com você. Umas 50 pessoas participaram. Ah, no total, mais de 200 pessoas, Téo. Foi muito legal. Vamos já mencionar o nome do ganhador? O grande ganhador da promoção? A produção já providencia tudo. O nome do ganhador? O nome do ganhador. O grande ganhador da promoção do Rango dos Mama é o Vinícius Cardoso. Chão de bola, Vinícius. Já tem o endereço dele, tá? Nós estamos indo daqui a pouquinho entregar o prêmio surpresa, que vocês de casa já vai ver o que é rapidinho. Você não pode falar, então, o prêmio surpresa? Nós vamos fazer para levar, né? Vai ser o rango de hoje, né? Mas parece que esses produtos da Max Food, ele já vai levar também. Exatamente. Fora a grande surpresa, vão aí alguns produtos da Max Food, vinho perine, palmito cristalina, tudo mais, faz parte da premiação. Vinícius Cardoso foi o ganhador. Grande ganhador, Vinícius Cardoso. E eu conheço, hein? Gente boa. Gente boa. Agora estamos aí, Vinícius Cardoso. Ué, você está surpreso aqui também, né? Estou bastante. Ansioso com a surpresa. Ansioso, a gente não sabe o que é, né? É. Surpresa ainda mais com aquele monte de prêmio que o ganhador vai levar, né? Tu não pode trocar, não? Quando vieram gravar a toca do Tatu, não foram embora até agora, Marquinha. Na expectativa, né? Curtiram também. Falaram, né? Perguntaram. Tu foi perguntar do sabor da pizza preferido, né? Uma coisa eu sei, Théo. 63% da população gosta de pizza portuguesa. 66%. 63% da população é pizza portuguesa. Aí depois vem... Aí vem calabresa, atum, tomate seco. Teve algum iluminado que gosta de pizza de escondidinho, de mandioca. Nunca vi, né? Mais gosto, mas estamos aí. A gente não se discute, né? Então a pizza é surpresa hoje. É. Isso é surpresa. Então vamos à pizza surpresa, então. A pizza não tem mais surpresa. Então podemos revelar já, né, Théo? Vamos ligar pra ele. Vamos. Vamos ligar pra ele. Agora, já. Já. Ligue já. Você vai falar? Você vai falar que eu vou colocar o microfone no Viva Voz aí. Já anuncia? A produção já ligou e falou que ele tá entre os 10 finais. Vai lá. Será que ele tá dormindo? Acorda. Se estiver dormindo, perde o prêmio. Falou. Vinícius? Sim, senhor. Tudo bom com você? E aí? Tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu falar um negócio pra você. Agora a notícia é só uma. É só uma, viu? Estamos gravando aqui com você, viu, Vinícius? Tá gravando? Já não, hein? Você tá ao vivo. Entre os 10, você foi sorteado, hein? Oi, que beleza, hein? Você é o grande ganhador da grande surpresa da promoção do Rango dos Mamas. Ah, então vou estar esperando vocês, então. Não durma cedo hoje, viu, Vinícius? É, vocês vão ficar, fazer eu ficar acordado até 3 da manhã? Não, não. Não, é coisa rápida. É o tempo de ficar pronto e nós já estamos aí na porta. Já liga pro porteiro e fala, ó, vai chegar uns loucos aí e deixa eu entrar. Tá bom, então. Tá bom. Ô, Vinícius, que dia que você participou do programa que você enviou a mensagem? Ah, esse nome... Eu acho que foi semana passada, não lembro. É, isso não. Eu vi no Facebook lá. Ó. Ah, não sei. Fez uma participação e foi sorteado, viu, Vinícius? Ó, tô com sorte, hein? Maravilha. Vinícius, ó, a produção vai continuar a conversa aqui com você e o Marquinhos vai preparar a surpresa, beleza? A produção vai pegar o endereço, tudo certinho. Logo, logo, toma um banhinho aí, passa um perfume, tá? E nós estamos chegando, tá bom? É. Obrigado, Vinícius. Valeu. Um abraço. Obrigado a você. Marquinhos, tranquilo, a produção já entrou em contato, já tá tudo resolvido. E o que é que nós vamos levar na casa do Vinícius, sem falar depois o Joe... A surpresa, a grande surpresa. Que o Joe vai mostrar, porque você caprichou, a Max Food hoje caprichou. O que é que tem lá? O que o cara vai levar lá, Marquinhos? Ah, o cara vai levar a Perini, o cara vai levar a Oliveira, o cara vai levar o Lima, e azeite, azeite. Essas canequinhas vermelhas, pra que servem, Marquinhos? Pra você não perder a medida do seu pileco nobre dentro da sua casa. O arroz pileco nobre, fazão. E claro que vai levar palmito cristalina, que faz parte da grande surpresa de hoje. Porque o que o ganhador vai ganhar hoje? O que? O que? Além de tudo isso, é claro. Vai ganhar uma mega pizza de palmito, e é lógico. Palmito cristalina, feito por essa fofura aqui, que vai lá entregar eu e você. E hoje é a primeira pizza do Rango. Primeira pizza do Rango, Teodoro. Maravilha. Então vamos ao processo? Rapidez. Vambora. Não tem processo hoje, Teodoro. Hoje não tem processo, mas como não tem processo? Tá acontecendo? Não tem processo. Liga pro advogado. Mas se não tiver processo, se não tiver processo, não vão ser processados. Liga pro advogado. Pega esse telefone lunático seu e liga pra ele. Nossa, ninguém tem. Liga pra ele. Sérgio Gil. Nossa senhora. Automata? Porque se não tiver processo, vai ter que ser processado. Então. Alô, Sérgio. Tudo bem? Se não tiver processo, não vão ser processados ou não? Não. Desculpa. Vai, pode dormir. Depois eu te explico tudo. Bota teu. Então sem processo, não tem processo? Sem processo, não tem processo. Então é o seguinte. Sem processo, não tem processo. Então vamos lá. Então prosseguindo. Você aí de casa, se quiser saber o que nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer já. Aí depois você vai lá no Facebook, vai estar toda a receita lá dessa pizza maravilhosa. O endereço vai aí na tela pra galera. Isso, o endereço já tá aqui. Tá aqui? Tá aqui. Não. Em cima aqui. Tá em cima? Tá em cima. Então tá bom. Nós somos diferentes, né, Marquinhos? É. Aqui é a coisa dinâmica. Todo mundo coloca embaixo, a gente coloca em cima. Coloca em cima então. Tá? Vai estar lá a receita dessa pizza maravilhosa. O segredo é o quê? Você ter um bom molho, fazer ou comprar uma boa massa e o principal de tudo. A estrela. Você usar. A estrela. Palmito cristalina, que é o melhor palmito do Brasil, né? Então nós vamos fazer a nossa pizza de palmito. Vamos aqui colocar o molho na nossa pizza. Forno tá quente, Teodoro? O forno tá quente. Tá bem quente, né? O forno tá quente, olha isso aí. Tá aqui do lado. Tá, dona. Parece que não tá numa noite friozinha dessa, né? Tá todo mundo agaralhado, grande. Ele é o único que não tá lá do lado do forno. Aqui tá quente. Aqui tá quente. Tá quente. Ó. O Vinícius tá esperando nós lá. Vamos caprichar, né? Marquinho, eu posso te interromper rapidamente? A surpresa hoje, que antes do rango do mama, teve a toca do tatu. Não. Nosso amigo Eric. Tem uma surpresa aqui pra você. Wendel, por favor, entrega a pizza aqui a você. É o Eric, ó. Dá uma olhada. Aonde o Vinícius vai receber a pizza. Vinícius, não foi nada não, mas a coisa melhorou. A coisa melhorou. Não, não. A coisa melhorou, até o... O profissionalizou, Margaça, aqui, ó. Os meninos estavam anunciando... Presente da EWL, que agora estão fazendo caixa também. Ó, essa que ele fez. Olha a embalagem que você vai receber na sua casa. Exclusiva. E, ó, Vinícius, guarda essa embalagem, que é a única no mundo. Ele pode falar assim, essa pizza só teve essa no mundo. Só eu que ganhei. Só eu que ganhei. É isso aí. Nem comprando outra pessoa vai ter uma... Pizzaria rango dos mamas. É isso aí. Um presente da EWL. Show de bola. Então ele vai levar... Vai aqui, ó. Show de bola, né? Nossa, eu tô tão careca assim. Tô, né? Não, você tá um pouco menos. Vai aqui, ó. E o legal é que é o seguinte, o Vinícius, além de ter esse privilégio, que ele pode tirar o sal com a galera dele e falar, ó, galera, vocês podem ter comido pizza em qualquer lugar, mas essa daqui só foi eu. Só é ele. E além disso, todos esses produtos, cara, nós vamos levar na cara do cara agora. Você acredita? Eu acredito. Hã? Ô, nossa. Prometeu me cumprindo. Rango dos mamas especial. Ele vai assustar, né? Então colocamos o molho, vamos espalhar o nosso palmito. Cristalina, lógico, tem que ser um palmito de qualidade, palmito macio, palmito com ISO 9000, com registro no Ibama. Vai fazer, faz direito. Eu adoro palmito, hein? Como eu falei. Pois é. Sem miséria. Marquinhos. Oi. Espeta um pedaço de palmito da poena, o cara falou que ele gosta de palmito. Ele gosta de palmito? Espeta um pedaço de palmito. Eu quero, abre aí, pega um negócio só para... Aqui o cara ama palmito, eu quero a opinião dele, ué. Precisamos saber dessa opinião dele. O que é isso? Nota de 0 a 10 palmito. Nota 11, Théo. Show, gostou? Show de bola. Gostou mesmo? Pra caramba. Você tá... Parabéns, Vitor Fofo. Show de bola. Vamos colocar um catupiry aqui também para nós, né? Incrementar essa receita. Vamos ver se dessa vez você não guarda um catupiry debaixo da gaveta para ficar um ano, né? Ô Eric, obrigado pela nossa caixa. Essa é top. Gostou? Show de bola, Eric. Você viu personalizado especialmente aqui para o Rango dos Mama, aqui para o Toca do Tatu. Não, a qualidade da caixa, né? A qualidade da caixa, né? Você vê? A qualidade, fizemos ela. Acorda. Mesmo acabamento que aquela que a gente apresentou lá dentro, com as travinhas laterais para conservar a pizza compacta dentro da caixa. Tudo bem que vocês não vão entregar de moto-taxi, né? Pulando lombada, mas vai chegar vintinha. Com a gente também é aventura, viu? E o Vinícius tem sorte, né? É o que você falou, Théo. É a única caixa no Brasil. Essa única. E a gente vai colocar a mozzarella agora. O bom que o Marquinhos é bem generoso nos ingredientes. Aqui no Rango, Théo, não tem miséria. O que é isso? Você em casa também vai fazer, faz direito. Então no Facebook a galera pega a receita certinha, né? Pega toda a receita. E vai ser sempre assim agora, Marquinhos? Sempre assim. A galera que mostra no Facebook. Mais detalhado, mais especificado. Aí depois no site a gente vai colocar o programa. Em breve vai ter o site, né, Théo? O que que eu vou falar? Eu vou até dar um gole e dar uma abraminha gelada aqui. Meu cabelo continuou a mesma coisa, mas a minha voz, viu, Marquinhos, quantas diferenças, viu? Ah, certo. Hoje. Mas não ia deixar de gravar, né, Marquinhos? Não pode. Hoje nada podia impedir nós de gravar, Teodoro. Colocamos tomates, vamos colocar um pouquinho de manjericão em cima. Forno tá quente, Teodoro? Pelando. Pelando. Marquinhos, você sabe que a tradição do rango dos abraços nunca pode parar, né? É, isso é verdade. Se existe alguma coisa tradicional aqui, são os abraços. Eu vou mandar os abraços primeiro. Vai. Para os nossos parceiros, é claro, aqui para os nossos amigos. Opa! Ainda mais depois de um presente desse, tal. Um abraço especial mesmo, obrigado. Um abraço aos nossos queridos, fiéis e felizes patrocinadores. Sempre! Lá na nossa telinha, sempre. Que são eles, Lumière Citroën, Foco Musical e Supermercado Taust. Que faz toda a diferença. Então vamos lá. Vamos lá? Vamos, por favor. E os seus abraços, Marquinhos? Meus abraços? É. Eu vou mandar um abraço para o seu Mauro e para a dona Isabel. Vou mandar um abraço para o Vitor, tá? E vou mandar um abraço para a Michelle também. Maravilha. Tá bom? Marquinhos, a galera curtiu a foto da fã que você viu aí em casa. Qual? A fã que você mostrou no programa passado que você encontrou lá no Taust. Mas é lá que eu encontro os fãs. Agora, meu. Agora nós estamos... Vou começar a bater fã. Nós estamos virando celebridade, Teodoro. Até site nós temos, que é isso. Até site, cara. Nós estamos evoluindo. Dez anos só, então, para a gente ter tudo isso, hein? Marquinhos, no forno? Forno. A 300 graus. Isso. Quanto tempo? Ah, oito minutos. Oito minutos? É. Já dá aquele choque térmico. A hora que você vê que está queimando, tira. Mentira, não. Está acompanhando certinho. Chegar no ponto que você gosta. Tira e vamos para essa caixa maravilhosa que vai mandar ela quente. O último ingredientes da maioria das pizzas são sempre o queijo. O queijo dá uma... É, ele que vai segurar todo o palmito. Porque se você colocar o palmito em cima, aí ele vai bagunçar todo na pizza, entendeu? O Vinícius não vai acreditar. Ele assistindo o programa, fala, puta, os caras fazendo a pizza, aquela pizza que eu comi, nessa caixa e com todos aqueles produtos do Max Food. Nós vamos colocar uma foto do Vinícius aqui, do vendedor da pizza. E a estrela da pizza... A grande estrela. Pega lá, deixa eu botar aqui para a galera. É nóis. A grande estrela. Faz o Júnior feliz, ô Teodoro. A grande estrela desse programa. Desse programa. Não é só de hoje dessa pizza, não. Faz tempo. Randa dos mãos. Cristalino, ó. Obrigado mesmo pela confiança e pela parceria. Ó. Nota 10. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. É nóis. É nóis. O Vinícius não vai acreditar. E a galera vai acompanhar. Ó. Vamos filmar indo para a casa dele e tudo, tá? Vamos. Igual nós Zé Mingarça? Igual nós Zé Mingarça. Sair daqui, chegar até lá, bater na... Esquece tudo aqui a produção, vai levar pessoalmente. Blitz. Produção, esquece. Vamos, eu e você? Vamos, fechou. Pessoalmente. Pessoalmente. Levou a pizza e tudo isso para o Vinícius? Demorou. Então fechou. Olha que maravilha, Teodoro. Você acha que vai agravar? O que é isso? Você acha que vai agradar nosso amigo ou não? Nossa senhora, olha como... Não somos uma pizzaria profissional. Mas temos os nossos netos aqui, né, Teodoro? Ó. O que é isso, Teodoro? Não, essa merece. Essa merece. Olha. Galera, Vinícius, ó. Aqui, ó. Vamos rápido. Vai chegar quente. Vamos embora. Quentinha. Vamos lá. Vamos lá. Motor running, head out on the highway, looking for adventure, in whatever comes my way. Yeah darling, gonna make it happen, take the world in love and grace, buy all your guns at once and explode into space. Marquinhos, tá chique mesmo o rango dos mamas, até a Honda nos dirigindo até a residência. Escolta. Escolta. Escolta aqui, ó. Não, o Vinícius não vai acreditar. Estamos chegando, Vinícius. Estamos chegando. Estamos chegando, ó. Chegando aqui na casa do ganhador da promoção, surpresa. Ô Vinícius, uma hora dessa, a malaiada chegando. Demoramos, mas chegando. É, eu achei que fosse trote. A hora que o Marquinhos me ligou, eu falei, é, deve ser trote. Esses caras vão aparecer de madrugada aí. Você assistiu o programa e participou na hora? Ah, tava assistindo o programa com o celular na mão. Falei, deixa eu participar, quem sabe eu ganho, né? Então tá aqui, ó. Essa pizza aqui, ó. Vamos virar aqui bonitinho aqui, ó. Essa caixa personalizada é a única do mundo essa. É, tô vendo mesmo, nunca vi essa pizzaria, Rango dos Mamas. Vamos abrir, ó. Pra galera ver que é uma pizza mesmo. Tá quentinha, hein? Tá quentinha. Tá quentinha, chefe. Tem mais prêmios, né, Marquinhos? Tem mais prêmios, né, Teodoro? Tem um kitzinho da Olima. Vinícius, mais uma lembrancinha. Desculpa a gente chegar nessa hora da noite. Tá ótimo. Mas o Rango é tudo assim, inusitável. Tem um vinhozinho aqui pra acompanhar a pizza. Reloj, tem um espumantezinho pra você. Poder tomar com a patroa, entendeu? Um docinho de leite, com a sobremesa, né? Olha, tá ótimo. O que tem de melhor na Max Food, tá aí dentro, né? Vinícius, obrigado, nós já tomamos a gente que conseguiu ganhar na sua casa. E parabéns. Valeu, maravilha. Obrigado, gente. Vou participar mais vezes, viu? Pode ganhar mais vezes. Valeu, sempre. Beleza, bom descanso. É isso aí, Marquinhos. Primeira concluída, Teodoro. Primeira concluída, né? É. Uma gostosa pizza, hein? Marquinhos, ó. Espetacular o programa de hoje. Foi bom, né, Teodoro? Como você disse, né? Promoção feita, promoção cumprida. Cumprida, a gente não é obrigado a fazer, é obrigado a cumprir. Cara, sabe o que eu fico imaginando, né? Um cara desse, na casa dele, né? Uma quarta-feira, toca o telefone, ele é selecionado entre os dez, depois os três e recebe uma pizza e um monte de coisa. Cara, mas o que esses loucos estão fazendo, né? Comprova a nossa, né, Teodoro? A seriedade, né? E a pizza ficou com uma cara boa, hein, Marquinhos? Tá bom, papito, saiu, né? No meio de duzentos, sortear dez. No meio de dez, sortear três. No meio de três, o cara ganhar? Nossa, caralho de bola. Pera aí, cara. Vamos sempre inventar, né, Marquinhos? Vamos, que agora em diante, vamos abusar da criatividade. Então, beleza, posso encerrar? Vamos. Então é isso aí, galera. Roda a vinheta do Rango dos Mama. E que tá tudo certo. Um abraço, Marquinhos. Um abraço, Teodoro. Rango dos Mama, o quadro mais suculento. Da TV brasileira. Show! Você assistiu a Rango dos Mama. Oferecimento Grupo Lumière Citroën. Foco Musical. E Taust. Galera, este foi o Rango dos Mama. Não sai daí, não, que no próximo bloco tem mais um pouquinho de toca do Tatu. Não saia daí! Uma nova estrutura. Uma nova visão. Alta tecnologia. Nova área técnica. Laboratório São Francisco. Oferecendo serviços de excelência ao apoio do diagnóstico médico. Disponibilizamos os resultados online. Através de nosso site. Laboratório São Francisco.com.br. Atendemos a todos os convênios e particulares em uma de nossas cinco unidades. Laboratório São Francisco. Excelência ao seu serviço. Você sabia que lâmpadas LED geram até 90% de economia comparada a lâmpadas comuns? Isso já é um motivo para conhecer a Soled. E para deixar sua casa ou sua empresa toda iluminada, temos lustres, arandelas pendentes e toda linha completa de painéis e esportes de LED. Conheça nossa loja ou visite nosso site www.iluminaçãosoled.com.br. Avenida Pedro de Toledo 1297, Marília. Soled. Economia e ecologia em sua vida. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Canal 13 da NET para toda a querida cidade de Marília e o Canal 13 da Life para toda a região. Eu quero agradecer do fundo do coração a você, telespectador do Canal 13 da TV Sol, que está fazendo o maior sucesso aqui na cidade. Por onde a gente anda, só fala em TV Sol. E agradecer, é claro, aos meus queridos, fiéis e felizes anunciantes, mais uma vez, da edição de agosto da revista TEL. A próxima tem Elis Regina. Galera, não saia daí. Essa é a toca do Tatu. Até a semana que vem. Viva eu, viva tu, viva o rabo do Tatu. Viva eu, viva tu, viva o rabo do Tatu. Viva eu, viva o rabo do Tatu. Viva eu, viva tu, viva o rabo do Tatu.